Nothing more for you Enfim, chegou! João de Oliveira hoje está dando início da festividade aqui de Santo Antônio Imagina ela, a prefeita Franzele, vai ficar Prefeita Franzele, hoje dando início a essa festividade aqui em Santo Antônio Deixando o Mato Grosso com inveja Primeiro dia, casa cheia, só agradecer a sua população presente Hoje é apresentação cultural, então assim, festa cheia, casa cheia Só agradecer em comemoração ao aniversário de 123 anos do nosso município Hoje é o primeiro dia, sábado do Rasqueado, quando não vota o Orestes Nascimento Para poder animar, para poder alegrar a nossa população Agradecer também os nossos parceiros, a Assembleia Legislativa, a CECEL, a Prefeitura, a nossa paróquia E tudo isso é uma união para que essa festa possa ser de sucesso E principalmente movimento como esse que venha para trazer alegria e diversão para a nossa cidade Quem não veio hoje no Esquenta, na abertura, vai ter o show do Mato Batista para encerrar Não, quem não veio hoje pode estar vindo no domingo, na segunda e na terça-feira Para fechar com o Jovem do Ouro, o show nacional com o Mato Batista Venha prestigiar nosso aniversário, venha o voto com a moral e 123 anos do Santo Antônio de Levertel E hoje tem tudo, tem churrasquinho, tem Maria Isabel, tem tudo Não pode faltar na festa do Santo Antônio, aniversário também da cidade É, sarapadel, carne com arroz, feita com a maçã semelhina, comida muito deliciosa Tem o pastel, tem espetinho, comida de melhor qualidade e tem a cervejinha gelada também Jô do Oliveira, vou continuar aqui porque vai até terça-feira, depois do meio-dia Na quarta, depois do meio-dia, para você Jô do Oliveira, hoje ele está aqui, o vereador, que festa maravilhosa, vereador Sim, é uma tradição do nosso município, hoje completando 123 anos de emancipação política e administrativa Já aproveito a oportunidade de convidar todos para participar conosco até terça-feira, que é o aniversário do nosso município Fiquei sabendo que o senhor vai tocar aquela música do Amado Batista, vai voltar ao passado Vamos voltar ao passado, sim, junto com o Amado Batista Manda um recado para a prefeita Franzele O único recado que eu deixo não é nem para ela, para a população Continue confiando no trabalho da nossa excelentíssima prefeita Que ela vem fazendo um trabalho fantástico pelo município nosso E com o apoio dos vereadores, né? Com o apoio de toda a Câmara Municipal, unânime, 11 vereadores hoje com ela, apoiando o trabalho dela Festa de Santo Antônio, você perdido aqui sozinho Já está do camarim, está subindo? Não, estou com minhas amigas, meus familiares aqui Mas é um prazer estar nessa festa maravilhosa, muito bem organizada Prefeita Franzele, toda a equipe, parabéns Qual o recado que você manda para o pessoal aqui do município de Santo Antônio? Com essa mudança, com essa nova inovação com a prefeita Franzele? É primeira noite só, primeira noite, vem amanhã, depois, depois, depois Estou aqui, olha, até o pessoal do Siriri tem camarim, será que o meu voltei ano que vem? João de Oliveira, prefeita Franzele, eu quero um camarim da Gazela com 2L Cadê o Leonar? Está perdido? Vai! Você arrasou lá, os bailarinos Deu o máximo Sim, deu o máximo, demos o máximo do nosso melhor lá, né? Essa é a apresentação da Folha de Menina, das Moreninhas, que é esse espetáculo que nós fizemos lá O Siriri cabe para todo mundo dançar, né? Sim, sim, criança, jovem, adulto, adolescente, idoso, tudo, tudo, tudo pode aprender a cultura João de Oliveira, a oportunidade do sol bate para todos, o sol é para todo mundo Não é só para um A oportunidade hoje de dançar aqui no aniversário de Santo Antônio foi gratificante? Foi muito, é uma belezura dançar aqui Primeiro, quanto tempo você está no grupo? Não Quanto tempo você está no grupo? João de Oliveira não sabe, quantos anos que Santo Antônio está fazendo hoje? São 23 Ah, não lembro João de Oliveira não sabe, falta o aula de geografia Primeira vez que você dança aqui em Santo Antônio, ou já é a segunda vez? Não, já dancei mais vezes, inclusive o meu grupo do coração já apresentamos Várias vezes, e essa foi uma das melhores nossas João de Oliveira, você imagina, está todo mundo cansado, suado, agora eles vão tomar uma água Porque daqui a pouco tem, tem sertanejo, amanhã tem mais festa E lembrando que vai ter ele, Amado Batista, está na onde bebê? Chama que eu vou Eu estou aqui com ela, a doutora Enil, já está aposentada, agora é só curtir a festa aqui em Santo Antônio? Isso mesmo, aposentada já faz tempo Eu me aposentei, depois que me aposentei, trabalhei, montei escritório, trabalhei 12 anos Aí agora estou só para curtir A senhora era procuradora aqui de Santo Antônio ou de Mato Grosso? De Mato Grosso, sou procuradora do estado de Mato Grosso, aí me aposentei Qual que é a sensação de hoje vir curtir essa festa, aniversário de Santo Antônio? A abertura do aniversário de Santo Antônio? Então, a gente vem prestigiar a festa, vem prestigiar a prefeita, a gente vem prestigiar os padres E muito feliz, porque depois de uma pandemia, a gente poder se reunir tranquilamente e feliz é muito bom Poder abraçar, poder tocar Justamente, é muito bom Manda um recado para a prefeita Praceli, nessa administração dela Prefeita, parabéns por todo o trabalho que tem feito em prol do nosso município e do nosso povo É desse jeito, sem ficar vendo picuinha, não sei o que É trabalhando de verdade em prol do nosso povo Parabéns, prefeita e a todos os secretários Atendeu o povo Atendeu o povo Vereador, a Praceli, ela vem mostrando, desde quando ela entrou Um bom trabalho aqui no município de Santo Antônio Olha, a habilidade política dela é a simplicidade e a humildade Ela tem a Câmara junto dela Acabou que era a política antiga do interior Então ela faz a política e atende a todos, porque todo mundo tem suas necessidades Então a Praceli está de parabéns, Santo Antônio está de parabéns E nós vamos festejar isso mais um ano Manda um recado pessoal do programa Variedades Ó, por variedades Variedades Venha mais para Santo Antônio Nós vamos ter vários eventos aqui Eu vou chamar vocês Para participar dos eventos culturais Tem a festa de Santo Antônio Tanto aqui como no Mimoso, no distrito de Mimoso No dia 13 de Junho Vai ter também um almoço, churrasco, uma costelada lá E ó, sempre vamos estando cobrando vocês Como programa para mostrar a nossa cultura E a nossa política e realização Certo que o segundo dia A vida não se sabe De alguma instação Quero férias em vida Eu sou de espalho no mar Lágrimas despedidas Não estou em poder Pra enxergar Nothing more for you Eu sou de espalho no mar